Limpeza fácil com menos esforço é com a lavadora de alta pressão. Com ela dá para tirar o encardido de todo tipo de piso, do cimento mais rústico até a cerâmica. Lave com mais facilidade o carro, piscina, grades e grandes áreas. Seu sistema de alta pressão proporciona economia de água em comparação ao uso de mangueira. E economia de tempo, já que você limpa mais rápido e de forma mais eficiente. Variedade em modelos, de lavadoras e preço baixo garantido, isso é Sodimac. Vem para a nossa loja, site ou app.